E aí rapaziada, tudo bem? O GoPro estava parado aqui há um tempo Resolvi fazer uma atualização do programa Minha Casa Minha Vida Aqui, na casa onde eu estou morando Vamos começar Isso aqui é um computador onde eu edito os vídeos Está aqui porque eu estava fazendo uma transmissão ao vivo ontem Aqui é onde eu gravo os vídeos Minha sala não mudou nada Quero fazer uma pergunta para vocês Esse painel vem aqui Só que, sei lá, brother Eu estou quase jogando esse painel fora E aqui, botar, sei lá, alguma decoração Um negócio bacana, um quadro bacana Então eu estou achando que esse painel Não vai subir Não vai Novidade Chegou a mesa Minha querida mesa chegou Olha que bacana Então temporariamente A mesa que estava aqui Veio para cá Junto com o micro-ondas Já comprei um outro armário Entendeu? Já comprei um outro armário Também estou esperando chegar É foda esse negócio de esperar chegar E o poderoso fogão A louça que eu acabei de lavar Acabei de lavar Acabei de lavar essa porra Então o micro-ondas vai vir para o armário Que vai entrar aqui Minha máquina de lavar Já usei Usei para testar Fiz merda Porque aqui é o sabão em pó Que na verdade é esse sabão aqui Aqui para o alvejante Famosa água sanitária Aqui para a água sanitária E eu falei Caralho, lugar para o amaciante Não tem Então botei o amaciante Aqui no lugar do alvejante Mas Não O lugar do amaciante É aqui E eu não sabia Eu vim saber depois Mas eu acho que não dá merda não Vamos aqui para trás Que eu dei uma limpada É, eu gosto Eu gosto de tomar uma cervejinha Aqui eu já comecei a dar uma limpada bacana Escada Isso aqui é lixo Isso aqui é lixo Aqui é o armário da bagunça Tem muita lata de tinta Esse negócio vai tudo ralar Vai tudo para Ai caralho Aqui também tem mais um lugar Aqui tem um lugar Isso aqui vai tudo para o lixo Vamos ver alguma coisa para ela Que atualizou Que atualizou Atualizou Aqui o banheiro atualizou Olha o banheirinho Porra, moleque Agora eu tenho um espelho Entendeu Antes eu não tinha um espelho E tem esses detalhes em vermelho O que que eu vou fazer A tábua do Deca Bocão Porra, papel higiênico Ainda bem que não tem bocô Bom, a tábua do Selite Bocão Eu vou arrumar uma vermelha também Para combinar com isso Vou arrumar a Selite vermelha E aqui no Blindites eu vou botar um adesivo vermelho Eu acho que vai dar um visual maneiro para o banheiro Entendeu? E o que chegou mais? Aqui No meu quarto Chegou minha cama A tão esperada cama Chegou Só que na verdade O que eu mais esperava Que não chegou até agora É o armário Porque olha só a minha zona Não dá para organizar Sem ter um armário Quando chegar Essa cama Ela vai virar para cá E o armário vai ficar ali Entendeu? Vai ficar bacana Só que porra Enquanto isso Eu tenho que esperar aqui Dias e dias A fio Até chegar essas coisas O pessoal fala Fábio faz vídeo diário Não, brother Eu não vou fazer diário não Porque Como eu falei na transmissão ao vivo de ontem Minha vida está chata pra caralho Tem nada acontecendo Só Sentar Jogar videogame Está ali Playstation 3 Está ali Jogar um videogame E esperar Os caras trazer O resto das coisas que faltam E aí sim A gente vai para a rua Vamos para a rua gravar Isso é bacana Deixa eu apagar as luzes Porque a luz está cara pra caralho Playboy E é isso rapaziada Eu vou subir esse vídeo Sem edição Não vou nem divulgar ele Vai ser só para a galera Que é inscrita no canal Na real mesmo Vaz a play Até a próxima Tchau 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 Tchau